Boa tarde pessoal, mais um dia de acampamento, quase chegando no meu destino, vamos ver o que esse acampamento me reserva. Boa tarde pessoal, vamos lá. Esse é o Rio Grande, bom, cheguei no impasse aqui, porque o local que eu vou acampar é lá do outro lado, eu tenho a opção de atravessar ele andando ali, ou um pouco mais ali em cima, eu acho que eu vou pelo lado de cima. A água está meio fria, mas isso não vai ser empecilho não, só tem que chegar com a roupa seca do outro lado. Claro que eu sabia da existência do Rio, por isso já vim preparado, vim de bermuda. E eu vou ter que fazer duas viagens, uma para levar a roupa para eu chegar seca, para a roupa chegar seca, e depois eu vou ter que voltar e pegar minha mochila. Se não fosse assim, não teria como eu filmar, já estou com as duas mãos ocupadas. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, vamos ver. Prontinho. Bom, aqui é o lugar. Bom, aqui é o lugar. Eu acho que vai ser aqui, porque quem sabe não consigo até filmar algum bicho, de tardezinha. Acho que estou bem instalado agora. Vou fazer um lanchinho agora. Vou fazer um lanchinho agora e sair para dar uma explorada. Eu sei que tem uma lagoa. Parece que está seca nessa época do ano. atrás daquele coqueirinho ali. Vou dar uma voltinha nessa plantação de pinos também. Um pouquinho mais tarde eu vou voltar no rio para não mergulho, apesar da água fria. que essa manhã gelou um pouco, mas é isso aí. Essa área aqui tem uma quantidade muito grande de pré-ar. que é um roedor de pequeno porte. Tudo aqui são fezes. São fezes, olha. Se a gente observar, olhando assim por cima, não aparece, mas a gente vai chegando aqui, olha. Eles fazem várias galerias. Esse carpinho, olha. Outra aqui, olha. Quem sabe eu não consigo ver uma família mais de tardezinha. Vai ficar quietinho na barraca ali. Aqui é a lagoa que eu falei para vocês. Nessa época agora a gente está no... Não sei que dia que é hoje. Meio de agosto. Deve ser 16 ou 17. Nessa época, todas elas estão setas. Porque no nosso inverno aqui não chove. Quando chove é uma quantidade muito pequena. Eu tenho um pouquinho de água. Pela quantidade de pegada aqui. Você vê que é uma lagoa com bastante atividade ainda. Então é provavelmente que tem algum peixe aí, olha. Muita pegada de garça. Aqui tem uma... Não sei o que é nenhuma, né? Esse aqui é o de capivara. Quatro dedos. Eu não sei o que pode ser. Talvez. Um pouco pelado. E ela segue até ali na frente. Quase encontro o outro lado que ela faz... Meio que uma ferradura. Na verdade ela é um leito de... De rio seco, né? Muito maneiro. Aqui já foi um pasto. Nessa base aqui. Só que tá abandonado já tem alguns anos. Então a... A paisagem tá bem... Modificada, né? É diferente daquele pasto que a gente tá... Acostumado. A natureza... Tô procurando voltar a ser estado, né? Impressionante a quantidade de galeria que tem de... De roedor aqui. E se tem roedor... Com certeza tem muita serpente. Tem que ficar esperto. Aqui é aquela plantação. Aqui é aquela plantação. E aí... Queira lá... Queira mais... Queira mais... Queira mais bons etro... Queira mais! Queira mais! Vamos lá. São três e meia agora, vou lá no rio, tomar um banhozinho, já tem meu kitzinho aqui, canequinha, sabão, chuva de dente, e depois das quatro começa a esfriar. Isso aqui é uma mata de várzea. Olha a quantidade de cambuí. Aqui quando o rio enche a laga. Aqui. 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 da minha câmera está acabando e eu vou deixar pra mim filmar amanhã olha só como são as coisas no inverno aquela hora era cinco horas e estava 17 graus agora são 10 para 6 e menos de uma hora até sete graus caiu 10 graus em menos de uma hora é provável que tenhamos uma geada aí nessa madrugada o e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Rapaz, mas tem muito. São muito bonitinhos. Caramba. Ficam gelo mesmo. Bom dia. O gelo veio à noite, mas foi embora agora com a neblina. Sobrou um pouquinho da minha bermuda, garrafinha de água, até um pouquinho aqui na barraca. A neblina veio forte à noite. O espirazinho foi embora. Agora está... Menos dois, menos três, não sei. A bermuda quase congelou. Na verdade, ela está... A parte de cima aqui está congelado. Olha o cadastro. Congelou mesmo. Agora eu tenho que esperar o sol sair. Para secar a barraca. Para mim, guardar ela direitinho. O ruim vai ter que ser atravessar aquele rio agora. Estou caminhando um pouquinho para esquentar. E para dar uma esticada no corpo. Fui deitar ontem assim que escureceu. Das seis da noite. Às seis da manhã são doze horas de sono. Eu nem lembro a última vez que eu dormi. Tanto tempo assim. Aqui ainda tem um pouco de gelo. O sol já está saindo. O sol já está saindo. Aproveitar agora para fazer umas fotos. O sol já está saindo. É isso aí pessoal. Fim do acampamento. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Tchau.